E aí galera, eu vou gravar esse vídeo rapidinho aqui, que apareceu mais uma quest para eu fazer aqui diária, né, que é essa aqui, ó, essa do primeiro número, ih, eu apertei muito rápido, mas estava escrito ali que se você matar um cachorro, né, e escrever no chat, setnube, que eu acho que é senta, nube, algo assim, era para completar a quest, você tinha que matar um cachorro e escrever isso, setnube, algo assim, não sei se set é seta, né, mas aparentemente é aqui na Maroc, que é o único cachorro que tem no jogo, né, que dá para interagir, você vem aqui, depois que mata ele, escreve isso, aí tem uma interação também, ó, que louco, essa aqui eu não sabia não, apareceu na quest, né, Aí fica aí o jogo, Lava é a empresa do jogo, né, dessa interação aí, eu achei massa O vídeo é rapidinho, só para eu mostrar isso para vocês, falou galera, até mais